Você sabe quais são as infrações de trânsito mais cometidas pelos motoristas em Goiânia? Patrícia Piazza chega pra contar. Pathy, eu arrisco dizer que o celular está entre elas. Não está, Manu. Olha! Olha só, dirigir pela capital, região metropolitana, é uma missão complicada, né? Quem anda por aqui sabe bem, Deus. Tem a infraestrutura da cidade, que cresceu bastante, muitos veículos, né? O número aumentou consideravelmente e tem a imprudência no trânsito. Por isso, a Secretaria Municipal de Imobilidade divulgou as infrações mais cometidas, pelo menos aquelas mais registradas, né, Manu? E no topo dessas infrações está o excesso de velocidade, com 110 mil multas aplicadas desde janeiro deste ano até o dia 10 de março. Então, o pessoal tem pisado fundo acelerado, desrespeitando o limite das vias. Para se ter uma ideia, Manu, durante todo o ano de 2023 foram aplicadas 441 mil multas por excesso de velocidade, quase meio milhão de multas por esse motivo. Em segundo lugar está o tráfego ali pela faixa exclusiva, aquela faixa exclusiva de óleos que tem, por exemplo, na T63. Ali foram registradas, olha só, até abril, até o dia 4 de abril deste ano, quase 27 mil infrações. Durante todo o ano de 2023 foram 78 mil infrações desse tipo para quem trafega ali na faixa exclusiva, né, para ônibus, para o transporte coletivo. E a SMM chama a atenção porque a implantação dessa faixa, ela reduziu o número de acidentes consideravelmente na capital e também traz mais fluidez ao tráfego dos ônibus. Por exemplo, olha só, a T63, a fluidez aumentou entre 14% e 26%. Então, é uma faixa que ela é bem utilizada, é bem útil, mas que o motorista precisa respeitar, inclusive, para reduzir os índices de acidentes. Então, tá aí, Manu, olha só, em primeiro lugar, excesso de velocidade, segundo lugar, as faixas exclusivas, né, como eu disse, talvez não é a mais cometida, não é, não são as infrações mais cometidas, mas são as mais registradas, pelo menos, Manu.